Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Banners of Rain Acesso antecipado aqui no canal do Waka Mais, que é o Brasil, vocês estão comigo Antes de mais nada, eu quero contar que esse vídeo aqui está sendo patrocinado Os desenvolvedores entraram em contato comigo e propuseram para que eu fizesse um vídeo Mas eu gostei muito do jogo e inclusive eu pretendo fazer pelo menos parte da minha live de sábado agora Vai ser desse jogo aqui, porque eu achei bem legal, ele traz uma ideia Ele modifica algumas ideias já consolidadas aqui nos jogos, eu quero comentar isso para vocês Mas antes também de a gente começar a jogar aqui, galera, eu quero contar para você Você consegue comprar Europa Universitárias 4, Estelares e Victoria 2 para apenas 1 dólar Vou deixar o link aqui na descrição lá na Humble Bando, tá? E além disso você ajuda demais o canal comprando, utilizando o meu link aqui, tudo bem? Galera, vamos lá, deixa eu começar Eu vou abandonar a partida que eu estava, porque eu quero que vocês acompanhem desde o início aqui comigo Vai ser uma construção bacana aqui que nós vamos fazer Primeira coisa, Battles of Ruin é um jogo estilo Hearthstone de deck, né? É a primeira coisa, só que ele revoluciona em muitos pontos Por quê? Porque ele traz alguns pontos de RPG junto, tá? E eu achei muito legal a ideia Eu acho que esse jogo aqui pode fazer muito sucesso Ele ainda está em Early Access, ele ainda não saiu oficialmente Mas eu realmente acho que esse jogo aqui, ele vai fazer muito sucesso Caso a comunidade encontre esse jogo, tá? Deixa eu começar uma nova jogatina Deixa eu comentar aqui também, né? O jogo está em português, galera, tá? É maravilhoso, tem várias línguas aqui na verdade O jogo ainda está em Early Access, ele já tem várias línguas aqui Isso aqui é um ponto positivo demais para o jogo, tá, galera? Lembrando, isso aqui não tem um intuito de review É simplesmente uma opinião sincera mesmo pelo jogo Você sabe que quando eu não gosto do jogo, eu falo que eu não gostei do jogo Mesmo sendo patrocinado, não Então vamos lá, deixa eu começar um novo jogo aqui E eu vou começar com o tutorial mesmo Porque eu quero contar para vocês também mais ou menos como que o jogo funciona, tá? Lado bom é que nós não vamos precisar utilizar, ler tudo aqui Ele está contando aqui mais ou menos qual que é a intenção aqui do jogo Essa intenção inicial aqui do tutorial principalmente é Você está vagando nas ruas de uma cidade Você é esse personagem aqui, tá? O Winsmith Você é esse personagem aqui Você vai ver que todos os personagens que ele tem a forma bestial mais ou menos, tá? Então nós somos esse cara aqui Nós estamos machucados, que é a nossa barra de vida Isso aqui são dois atributos Um é virtude e outro é força de vontade, se não me engano, tá? E isso aqui é necessário depois lá nos combates Eu vou mostrar para vocês Aqui em cima está mostrando quanto de dinheiro eu tenho Não, na verdade isso aqui é quantas pessoas tem no meu grupo Por enquanto só tenho eu Então por isso que está uma aqui Essa patinha aqui é os paus, tá certo? Os amigos, os colegas Aqui são os florens, que é a quantidade de dinheiro que nós temos Nós temos zero florens por enquanto E aqui desse lado são a quantidade de cartas que nós temos, viu? A quantidade de cartas que nós temos Que está aqui, tá? Então ele está contando aqui mais ou menos o que aconteceu Que nós estamos parados nesse beco, nessa travessia Nós não estamos conseguindo passar E aqui ele já está contando exatamente o que eu contei Isso aqui é a quantidade de pessoas do nosso grupo Aqui é a quantidade de cartas que nós temos Vou clicar aqui que ele pede para eu clicar E daí ele comenta um pouquinho sobre o baralho Então o baralho, você vai ganhando cartas conforme você vai evoluindo Ele tem uma intenção que é meio de roguelike também Eu não sei se existe uma intenção de multiplayer Provavelmente existe dentro do jogo E aqui são todas as cartas que eu tenho E é muito legal saber o seguinte Algumas cartas Ah, ele fala ali Se um personagem seu morrer Ou você tirar ele do grupo Acontecer alguma coisa que ele sai do grupo Ele sai carregando todas as cartas que ele tem, certo? Então as cartas não são exatamente suas As cartas é do Wins Media Que é essa que está mostrando Se entrar outro personagem do meu grupo Pode ser que ele entre carregando várias cartas também Então aquelas cartas pertencem a ele Eu posso entregar cartas Enfim, nós vamos ganhar cartas nesse meio tempo Eu posso atribuir para um ou outro personagem Vocês vão entender como que funciona mais pra frente Então ele está pedindo para eu clicar aqui no ícone Para eu ver qual o personagem que eu tenho Então esse aqui sou eu Esse aqui é o primeiro personagem que nós temos E ele pede para clicar aqui Para mostrar o que nós temos aqui equipado E aqui que começam as características RPGs da coisa Cada personagem tem ali dois slots para armas A arma primária e a arma secundária Existem algumas armas que ocupam um slot só Existem algumas armas que ocupam mais de um slot Que ocupam dois slots As armas grandes principalmente E existem algumas cartas Vocês vão ver algumas cartas de efeito Algumas cartas de dano Algumas cartas que fazem alguma coisa Durante os combates Que ela é necessária que você esteja utilizando Uma classe de arma Ou então uma arma de uma mão Ou então uma arma de duas mãos E assim sucessivamente É bem interessante Essa ideia do jogo Eu em particular gostei bastante Ah e aqui também tem a armadura A armadura ela te dá uma certa quantidade de proteção Que também é interessante Aqui daria para eu mudar o personagem Mas como eu só tenho esse personagem no meu grupo Então só consigo ver esse carinha aqui por enquanto Então é bem legal E aqui ele começa a te dar a ambientação Ó você está na travessia de ruas Aí ele conta Sua campanha ocorrerá em várias ruas Eu estou andando nas ruas da cidade aqui E cada rua tem um inimigo de elite no final Então conforme eu vou passando Eu vou chegar no final E vou enfrentar um inimigo de elite Um inimigo mais difícil Então a primeira coisa Ele fala aqui das travessias Eu tenho algumas opções de travessias aqui E aqui fala Cada travessia da rua Leva a um serviço Eu ainda não descobri direito Que é o serviço Quando estiver satisfeito Com o serviço E lutar contra o elite Você irá para a próxima rua Aqui rolou uma certa dificuldade De tradução aqui Com certeza não é exatamente isso Que eles quiseram fazer Mas basicamente É quando eu completar o serviço da rua E lutar contra o elite Eu posso ir para outra rua Que começa do início Acho que foi essa ideia Que ele quis dar aqui Então perfeito Vamos clicar aqui Ele enrola as cartas para mim E aqui estão as escolhas Que eu posso fazer Nos meus caminhos As cartas de campanha É o que ele está contando aqui Então desse lado aqui Eu tenho a erva medicinal Quer ver? Desse lado aqui Eu tenho a erva medicinal Aqui no meio Eu tenho um prisioneiro Olha lá Prisioneiro Dois guardas Bloqueiam o seu caminho De seu companheiro Você terá que abrir caminho E aqui Tiro oportuno Que é Você vê um corvo Um corvo ender Sai da torre da cidade Ainda há uma pedra No seu estilingue Ou seja Eu vou tentar acertar O corvo Para eu sei lá Fazer alguma coisa aqui Mas aqui No tutorial ele pede Usar a erva medicinal Porque você não está Com a vida cheia Então vou clicar aqui Para usar a erva medicinal Usar a erva medicinal Continuei andando E agora que eu andei Eu vim para esse beco Aqui onde eu só tenho Uma passagem E agora nessa única passagem Está lá Essa opção do guarda Eu tenho que entrar Em combate agora Então vamos clicar aqui Vamos entrar em combate E vocês vão entender Como que o jogo flui Agora Como que é o combate Aqui ele dá uma explicação Bem por cima Ele fala da vida Da quantidade de armadura Que você tem Que a armadura Ela está intimamente ligada A primeiro personagem As habilidades dele E tudo mais E exatamente a armadura Essa defesa aqui Está ligada A armadura que você está vestindo Então é isso que ele conta aqui E ele fala sobre Resistência pessoal Resistência Eu falei errado Resistência e vontade Resistência é o amarelinho Vontade é o azulzinho Algumas cartas ela gasta resistência Ou gasta vontade Ou mesmo gasta os donos Para que eu utilize elas Caso eu não tenha resistência suficiente Ou vontade suficiente Para utilizar uma carta Eu simplesmente não consigo usar Aquela carta É meio que um conceito de mana Mas isso está mais ligado Ao seu personagem Não sei se vocês entendem isso E aos equipamentos que eles estão Não necessariamente por turno Eu vou acumulando mana Ou algo desse tipo E aqui começa a entrar O conceito de RPG Deixa eu diminuir um pouquinho O volume aqui Estou achando um pouquinho alto Está bem alto Está bem alto Eu não sei por que Pronto Então perfeito Vamos continuar aqui galera Então ele fala sobre a vontade Sobre o negócio aqui Beleza E agora ele está falando Sobre os guardas Sobre os oponentes Primeira coisa Primeira coisa que a gente Tem que saber aqui Quando eu coloco o mouse Em cima dos personagens Ele mostra a intenção De o que eles vão fazer Se eles vão me atacar Ele não mostra se eles vão me atacar Mas se eles vão me atacar Fica em vermelho O personagem que ele vai atacar Porque no meu grupo Eu posso ter mais de um personagem Depois Então quando eu coloco o mouse aqui Eu vejo quem ele vai atacar Se um ataque em área Por exemplo Vai ficar vermelhinho Todos os meus personagens Coisas desse tipo Além disso Aqui embaixo está a intenção dele A intenção dele é exatamente Olha lá A união faz a força Causa de 8 danos E aplica Sei lá Destruição de armadura Alguma coisa assim Ela aplica algum efeito ali Na verdade o efeito está ali A união faz a força No início do turno Se esse personagem tiver 3 aliados ou mais A sua armadura aumenta para 10 Então está aqui escrito O que faz Tem vários efeitos dentro do jogo Achei bem interessante Essa pegada E aqui em cima Eu consigo ver também A vida dos personagens E a quantidade de defesa Que ele tem Então nada de novo aqui Vamos passar aqui Ele está falando Da quantidade de dano Porque aqui também Aparece o 8 aqui embaixo Está vendo pessoal Quer dizer que ele vai Causar 8 danos em mim É importante saber isso Então agora Ele também fala Que os inimigos Eles A ordem de ação deles É de cima para baixo É pela coluna E também tem os caras De trás depois Então ele fala isso Que não existe Uma preferência exatamente Não existe personagens Mais rápidos Ou mais lerdos Pelo menos foi assim Que eu interpretei E agora ele fala Das cartas de armas Que cartas de armas Você só pode usar Se você está utilizando Aquela arma Então você não usa Carta de arma Então aqui ele está pedindo Para eu usar a machadinha E eu vou atacar esse inimigo Aqui só para vocês entenderem Ataquei esse inimigo Quebrei a armadura dele E causei dano Eu não Eu olhei exatamente Quanto de dano A machadinha causava Mas foi o suficiente Para quebrar toda a armadura E causar 2 de dano Então e meu personagem Ganhou esse efeito Aqui de carga Então na próxima vez Que seu personagem atacar Ou para cada ataque Em um multi-ataque O dano é aumentado Pela carga acumulada A carga então é removida E ele fala sobre esse efeito Aqui E ele fala exatamente Que eu tenho uma carta Aqui que dá Que dá ataque Causa 1x3 de dano A cada ataque Ela causa 1 de dano Mas como meu dano é aumentado Por causa da carga Então eu vou Eu vou causar bastante dano Então vamos utilizar Essa carta aqui agora De impulsão Utilizando meus personagens Obviamente 1, 2 Perfeito Eliminei o personagem Aquilo lá E agora ele fala Para eu utilizar Isso aqui também Seja de dano no inimigo Com menor vitalidade Só tem esse inimigo aqui Então vai ser nele Só tem ele Então seja de dano nele Tirei a armadura Vamos terminar o turno Eu ainda não entendi Se a armadura Volta a cada início de turno Vamos até dar uma olhada Aqui Se é o turno Aparentemente não Então perfeito Eu quero utilizar O aço afiado Agora que vai causar 8 de dano Ele não tem mais armadura E provavelmente Ele vai ser derrubado Só com o aço afiado Ele gasta resistência Vamos gastar resistência aqui Perfeito Ganhei Então quando você ganha Você primeiro obtém experiência Olha lá No final do combate Seu grupo recebe experiência Você recebe dinheiro Então vamos clicar aqui Para a gente ganhar esse dinheiro E também nós podemos escolher uma carta Tem algumas cartas aqui Para serem escolhidas 6 de dano E aplica Quebra de escudo Alguma coisa assim Puxa duas cartas Essa carta aqui é bem interessante Porque o fato de você sacar cartas Me agrada Nós temos aqui o giro avassalador Que causa dano Causa dano da arma Se for uma arma de duas mãos Causa dano a fila inteira Isso é uma carta bem interessante Caso você esteja usando a arma de duas mãos Não é meu caso Estou usando a arma de uma mão só E ganha a defesa Igual a defesa total Dos personagens adjacentes na coluna Então isso aqui Se você coloca Um personagem no meio Você tem condições De ganhar muita defesa Eu vou com um truque Eu gosto do truque aqui É uma boa carta É uma carta que eu posso equipar Que o meu personagem pode utilizar Então nós vamos começar com ela E agora Vitória Parabéns Você obteve E eu achei um velho amigo aqui Para fazer parte de mim E é o único lugar que eu posso ir Então o tutorial Galera manda isso Vamos clicar aqui E vamos adicionar um velho amigo E olha só quem chegou aqui E agora eu fui parado por guardas Eu sofri uma emboscada aqui Mas antes de entrar lá Vamos dar uma olhada No nosso novo personagem Esse cara aqui Vamos clicar nele Ele vem com espada longa Mas E é uma espada de duas mãos É uma espada que ocupa Os dois slots aqui Ele tem 24 de vida É bastante E ele tem uma armadura média Também com 14 de armadura E ele tem essa espada aqui Que vai Provavelmente vai Me possibilitar Causar algum dano O interessante É que eu não peguei aquela Porque eu realmente Achei muito forte Aquela carta De dano Em área lá De dano em todo mundo Na coluna inteira Eu não peguei Porque eu não tinha Personagem com arma de duas mãos Acabei de achar um personagem aqui E agora clicando aqui Que é isso? Posição de combate Ah, eu posso mudar ele? Oh Very interesting E como que eu sei Que esse símbolo aqui É do urso? Ou esse símbolo aqui? Como que eu olho? Vocês estão vendo, galera? Eu sinceramente não sei Ah, tá aqui Tá aqui, eu acho Então, esse símbolo aqui É o símbolo do urso Então, você é o símbolo do urso Deixa eu... Vamos ver se é isso mesmo? Vamos pra cá? É, exatamente isso, né, galera? Exatamente isso Perfeito, perfeito Esse cara aqui Ele tá quase evoluindo, né? Quando ele evoluir Ele pode ir subindo Essas coisas e tudo mais Vê um conceito de RPG aqui de novo E esse cara aqui Ele ainda não ganhou experiência nenhuma Ele precisa de 500 experiências Pra conseguir evoluir Eu ainda não evoluo personagem, tá? Eu ainda não sei exatamente Como funciona Vamos pra um emboscado aqui Iris, o Adiris Nós temos que ir pra emboscada E quando você resolve Um combate de um De uma coluna só, tá? Tem três caminhos na rua No geral Se os três são combates E você resolve um Você já consegue passar, tá, galera? O jogo também deixa isso explícito Então, colunas inimigos, né? Ele fala das diferentes colunas E tudo mais Fala aqui vários personagens Personagem ativo, etc, etc E por enquanto isso tá ok Selecionar o seu companheiro Tenta mudar um personagem ativo Para o seu companheiro Selecionando o urso Tá Então, vamos mudar aqui Perfeito Mudei E eu vou utilizar agora O ataque da espada longa Que ataca todos os alvos da coluna Isso é maravilhoso, né? Consegui atacar todos esses dois alvos aqui Muito forte Eu acho isso aqui muito forte, né? E alterar o personagem Caramba Olha para esse dano Mas agora o urso tá sem resistência Portanto, você deve voltar Com o seu furão Vamos voltar para o furão aqui Perfeito E eu vou utilizar O dano de machadinha, né? Para atacar o inimigo da coluna de trás Foi o que ele pediu aqui O ataque é o inimigo da coluna de trás, né? Eu acho que eu posso usar Eu ainda não posso usar o sem piedade? Por quê? Seja o dano de mim com a menor vitalidade Deveria poder utilizar, né? De qualquer forma Eu vou utilizar a impulsão Eu quero Derrubar esse cara Para fazer o melhor uso da minha carta Consigo atacar o cara de trás Sem problemas Perfeito E agora eu posso usar sem piedade Derrubar o outro E esse cara aqui vai fazer um ataque, né? Então a intenção dele é atacar o furão Como vocês podem ver Com oito de dano Então atacou o furão com oito de dano Fez a união Faz a força ali E agora nós vamos utilizar o aço afiado E derrubar ele Perfeito Ganhei grana Vamos ver que carta que nós ganhamos Puxar uma carta e ganha alguma coisa aqui Que eu não sei exatamente o que é Essa carta aqui parece bem interessante Comprar uma carta sempre é interessante Na minha opinião Causa o 6 de dano na coluna Isso aqui é bem interessante também 6 de dano na coluna inteira É muita coisa 6 de dano no inimigo com a menor vitalidade Isso aqui O interessante dessa carta aqui É que ela gasta 0,0, né? Então sem piedade também É bem interessante Então perfeito E esse cara aqui Nosso furão Ele chegou ao nível 2 Vamos dar uma olhada Como que evoluiu esse cara O personagem subiu de nível Vamos clicar nele aqui Então ele abriu um novo slot Eu vou clicar aqui E agora eu posso escolher uma carta Será que essa carta Ela é referente ao furão? Eu imagino que sim Então temos aqui Puxar 4 cartas E eu ganho pacificação Não sei exatamente o que Causa 5 de dano X vezes por cada efeito de status Único no inimigo Interessantíssimo Ah, isso aqui são talentos Galera Isso aqui são talentos Não são cartas necessariamente Perce toda resistência Ganha o dobro disso Em carga Uau Isso é bem interessante Bem interessante Eu quero Eu acho que isso aqui é bem forte Acho que esse talento aqui é bem forte Eu ainda não tenho certeza Como utilizar esses talentos Então vamos sair daqui Perfeito E vamos continuar E vamos continuar Bom, já fiz a evolução Galera, quer saber? Eu acho que eu vou encerrar Esse episódio por aqui E eu realmente pretendo Continuar essa campanha aqui Lá no Twitch No sábado Para quem não sabe Eu faço lives No sábado A partir das 19 horas No sábado Pelo menos as primeiras horas De live Vão ser sobre Burners of Friends O jogo é muito interessante A proposta do jogo É muito boa Os desenvolvedores estão empolgados E eu estou empolgado Junto também Eu acho que trazer Essas ideias novas Inovadoras Misturar coisas Para jogos Principalmente jogos de cartas Que está um pouco batido Eu acho que é maravilhoso Nem que seja Dar uma profundidade de história Dar um novo nível De jogabilidade Misturar estilos Eu acho que esse é o caminho Vou encerrar Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço do Aki Até mais Tchau, tchau